Abre a Palavra de Deus nessa noite, e quando nós abrimos a gente começa a perceber como as respostas elas surgem de uma forma tão espontânea Compreender aquilo que a Palavra está dizendo é para pedir uma mudança profunda na nossa vida Nós acabamos de cantar isso, Senhor remove essa pedra, Senhor eu quero viver uma vida nova e nessa vida nova Existe um propósito de mudança profunda, olha para essa pessoa que está de seu lado, pergunta assim para ela Você quer mudar de vida criatura? Você precisa mudar de vida? Olha para ela, você quer uma vida nova? Você quer uma vida plena? E aí às vezes a gente imagina que uma vida nova ela surge simplesmente do desejo E não é somente desejar uma vida nova, mas é fazer da vida uma novidade todos os dias E quando nós damos esse passo, a gente começa a entender a Palavra de Deus hoje Compreender que Ele é o único e verdadeiro sacerdote da ordem de Melquisedeque Que o sacrifício já foi deixado no altar E uma vez que o sacrifício foi deixado, é Ele dizendo para mim e para você que não precisa mais Que quando nós perdoamos o pecado, Ele já desaparece E quando eu confio nessa graça, desse sacerdote que vem para nos libertar É onde a vida começa a ter um sentido novo Dá só mais uma olhadinha e fala assim para essa pessoa Quanta coisa velha você anda carregando com você criatura? Quantas coisas velhas? A quantidade, a quantidade que inquilharia que você carrega Se você olhar para a sua vida você vai perceber que a gente vai carregando Aquilo que muitas vezes nem dá sentido mais E aí a gente não encontra respostas É por isso que a gente vive muitas vezes na empolgação Olha de novo para essa pessoa e diga assim para ela Para de ser empolgadinha criatura Para de ser empolgadinho Sabe por quê? Porque a gente acha a Palavra de Deus linda Quem acha a Palavra de Deus maravilhosa? Levanta a mão Quem acha que a Palavra de Deus ela é liberta? E aí a gente começa a perceber Olha o que diz Jesus, Ele reúne aqueles homens Depois Ele vai e sobe numa barca e começa a contar uma parábola A parábola do semeador Aquele homem que sai a semear Aquele homem que semeava era Jesus A Palavra que era lançada E aí a gente tem que perceber que tipo de terreno nós somos Quantas vezes você já escutou a Palavra de Deus na sua vida criatura? Quantas vezes você já leu essa Palavra? Mas agora olha para o Padre Essa Palavra levou a uma mudança profunda na sua vida? Você acha linda? Sabe Padre Eu acho bonito demais Mas é muito difícil Eu acho bonito demais Mas é complicado demais Eu acho lindo Mas eu não dou conta de viver E aí a Palavra foi lançada à beira do caminho E por ser lançada à beira do caminho Vieram os pássaros e comeram a Palavra Quantas vezes a gente escuta a Palavra Entra por um ouvido e sai pelo outro Quantas vezes você acha lindo E lá fora você não tem coragem de colocar em prática Quantas vezes assim como a primeira leitura É preciso perdoar Olha para essa pessoa e diga para ela Está entendendo criatura santa? Você precisa perdoar mais É Palavra de Deus que está dizendo Porque senão a Palavra vai cair à beira do caminho E quando ela cai à beira do caminho Ela se perde Mas Ele vai dizer Sabe, tem gente também que semeia a Palavra Lá no terreno pedregoso Ela até nasce Ela até começa a brotar Mas quando vem o sol Mata a Palavra Porque ela não tem raiz Olha bem para o Padre Gente que não tem raiz morre rápido Gente que não sabe aquilo que quer Só empolga Até inicia Mas nunca termina nada na vida Você já viu gente assim? Que começa uma coisa Vai lá Começa Tudo empolgado Quando chega no meio do caminho Para Não dá prosseguimento Não dá continuidade A Palavra Ela precisa encontrar um terreno Que seja vivo Quantas vezes você já escutou isso? Fulano tem um coração de pedra? Fulana tem um coração de pedra? Olha para essa pessoa mais uma vez Diga para ela Você não tem um coração de pedra Criatura Você tem um coração bom demais Diga isso para ela Mas já foi tão machucado Que muitas vezes Não acredita em mais nada Mas aí a Palavra é lançada também No meio dos espinhos Quando ela é lançada no meio dos espinhos O que que acontece? Ela foi Sufocada Ela foi sufocada E aquilo que é sufocado O que que acontece com uma coisa que é sufocada? Ela morre Então olha para essa pessoa e diga para ela Para de sufocar o outro criatura Para de sufocar as pessoas que estão ao seu redor Para de sufocar a pessoa que está na sua casa Para de sufocar o seu amigo Para de sufocar a pessoa que caminha com você É na liberdade que a gente percebe Como Deus vai dando respostas A Palavra é lançada para que ela possa produzir frutos E se ela não produz frutos Dificilmente você vai colher Aquilo que é a vontade de Deus Mas tem terra boa Aonde a semente cai Ela produz Trinta Sessenta E cem Olha de novo para essa pessoa e diga para ela Você é terra boa criatura Você é uma terra boa Agora olha para ela assim e diz assim Mas de vez em quando Você tem uma preguiça tão grande Que você não produz nada Só quer comer do fruto do outro E não tem coragem de produzir nada Olha o que Deus está dizendo Quando a Palavra é assumida na vida da gente A vida muda Quando eu só deixo de escutar E passo a viver Aquilo que Ele está pedindo A vida ela ganha um sentido Ela tem um propósito Ela tem uma missão E a gente começa a enxergar A beleza de poder viver Aquilo que o mundo Muitas vezes não pode dar Às vezes a gente vai distraindo tanto Que a gente não compreende a Palavra de Deus E a Palavra Ela é semeada todos os dias Todos os dias Deus traz uma Palavra para você Através de uma pessoa Através de uma música Através de um gesto Através de algo Que toca o seu coração E aí é preciso oferecer os frutos Que essa Palavra Vai trazendo para nós Aquilo que você semear Você vai? Aquilo que você semear Você vai? É a lei lógica da semeadura É o que está dizendo para nós hoje Aquilo que eu semear Eu vou colher Não adianta você querer colher Não adianta você querer colher laranja Se você plantou limão Não vai ter Você quer colher amor? Sim ou não? Plante amor Você quer colher perdão? Sim ou não? Então colhe o perdão E aí a gente vai aprendendo Que é assim que a vida Ela vai se danar Ah padre Mas eu semeei Tanta coisa boa Eu fiz tanta coisa boa E eu só recebo Porrada Já escutou gente falando assim? Sim ou não? Agora eu não vou semear mais nada Olha para mim Às vezes a gente semeia Não para a gente poder colher Mas é para o outro colher Às vezes a gente tem uma pressa enorme Você planta uma coisa No outro dia Já tem o pé daquela coisa? Sim ou não? Então o que é que você precisa fazer? É preciso cuidar É preciso regar É preciso ter paciência Porque nós não podemos interferir Naquilo que é natural Da própria semente É onde Deus está dizendo Padre Mas por que que eu semeio E as pessoas muitas vezes Não retribuem? Por que que eu faço E o outro não faz para mim? Então olha para essa pessoa Que está do seu lado E diga assim para ela Para de ser interesseira Para de ser interesseira Planta e deixa o outro colher Espera Porque uma hora vai chegar E aquilo que nós oferecemos É aquilo que nós vamos receber Sabe o que eu escuto constantemente? Sabe padre? Amei demais Essa pessoa pisou Pisou em mim Será que um dia ela vai sofrer? Será que eu vou vê-la sofrer? Até no fundo Porque eu tenho fé em Deus Já viu gente falar nisso alguma vez? Sim ou não? Não é possível Que eu sou sofrendo tanto E o outro está lá Na maior alegria do mundo Estava lá No Facebook Estava lá no Instagram Eu não olho não Mas tem uma amiga minha Que olha e manda para mim Criatura santa Olha o que você está plantando Olha o que você está semeando Não queira Nada de ruim para ninguém Aquilo que o outro fez Ele vai colher um dia Vai vir de volta A maldade que é lançada Ela volta para aquele que a lançou E a gente não precisa Ter o desejo de ver o outro sofrer Você precisa resolver Aquilo que está dentro do seu coração Para poder olhar Para a sua história E perceber Que aquilo já não faz mais sentido Na sua vida Não é a vingança do outro Que vai te fazer feliz Porque tem gente que é assim Agora eu estou bem Fulano está sofrendo Está pagando tudo o que fez Para mim Já viu gente falando assim Sim ou não Olha para essa pessoa E diga para ela assim Vai rezar mais criatura Pede a misericórdia de Deus Na sua vida Perdoa E aí a gente começa a entender Que quando a gente arranca Esse sentimento ruim Desse coração pedregoso Desse coração que está cheio de espinhos A gente olha E já não incomoda mais A gente olha E já não dói mais Porque agora a gente sabe Aonde a gente tem que colocar A confiança Que é nele A terra que estava seca Agora ela brota A terra que estava seca Agora surge um oásis Para você poder olhar Para aquilo que Deus está dando Hoje o Senhor está semeando Na sua vida Ele está te dando Uma graça tão grande De olhar para você E perceber o quão importante você é E aí a gente vai entendendo Que a vida nada mais é Do que uma entrega diária E aí você vai colhendo Aquilo que muitas vezes Você colocou No coração do outro E aí você vai perceber Que Deus vai dando os frutos Olha de novo para essa pessoa E pergunta assim para ela Quais os frutos você já produziu Esse ano criatura? Quais os frutos você tem produzido Esse ano? Rapaz Estou comendo os frutos do ano passado ainda Está aqui dentro Estou guardando tanta coisa E a gente não olha para a vida E esquece De experimentar Aquilo que Deus quer fazer Hoje no programa Eu dizia justamente isso Eu fazia uma reflexão Onde eu dizia Sabe De vez em quando Você pega água E joga muita água na planta E quando você joga Muita água na planta O que que acontece? Se eu pego um prato Cheio de comida Você não está com fome E fala para você Come O que que acontece? Você vai ficar empanzinado Criatura Ou então você vai vomitar O vômito nada mais é Do que aquilo que não cabe Dentro de nós Então quando alguém vomita Alguma coisa Alguma palavra Sobre você Não é sobre você É aquilo que não cabe Dentro dele Dentro dela E por isso É uma forma De te machucar E de te ferir Quantas pessoas já te machucaram? Quantas com palavras Ou com gestos Ou com atitudes Você fica desejando Tomara que ela pague? Não! Se semeou ódio Semeia amor E aí você vai entender Que a dinâmica do Cristo é essa Ele semeou tanto amor Que ele acabou numa cruz Porque amou demais E mesmo no último instante Ainda olha para mim Para você E diz assim Perdoa Eles não sabem o que fazem Porque aonde o perdão entra Nós encontramos A liberdade Para poder caminhar Já viu que tem gente Que fala assim Não Eu já nem ligo mais para fulano Nem me importa mais Só guarda uma mágoa Aqui dentro Lá no fundo Guarda uma mágoa Se guarda mágoa Existe sentimento Se existe sentimento Existe lembrança Se existe lembrança Você não conseguiu Resolver o problema É preciso dar esse perdão Como diz a primeira leitura Para dar o passo Para olhar Para a terra Que Deus tem te dado E aquilo que Ele quer que se plante É a esperança Aquilo que Ele quer que se plante É a alegria É a alegria de ver Os frutos concretos Da sua vida Olha de novo Para essa pessoa E diga para ela Se é terra boa Criatura Só precisa cuidar Um pouco mais Para dar esse fruto E olha e profetiza Na vida dela E esses frutos Diga para ali Esses frutos Serão tão bons Que não vão ficar Só para você Vai ser 30 60 100 Aí tem gente Falando assim Padre do céu Você der conta De produzir Um Eu estou feliz Não se contente Com o pouco Deus nunca dá pouco Para a gente A palavra Nunca é pouca Quando a palavra Entra dentro de nós Ela gera Uma mudança Profunda Quando a palavra Sai dos ouvidos E penetra na alma Ela te leva Para uma experiência De libertação E aí você compreende Que essa palavra Ela tem poder Essa palavra Ela te ajuda A ir Aonde ninguém pode Semear aquilo Que ele está dando Para que possa De verdade Ser colhido Aquilo que Deus Está fazendo Na sua história Guarda uma coisa No seu coração Se alguém algum dia Te fez mal Se te fizeram mal Se te machucaram Não deseja nada Para essa pessoa Só reze por ela Porque aquilo Que ela plantou Na sua vida Ela vai colher em outra Em outra pessoa E às vezes A gente não entende isso E às vezes Você fica olhando E fica com o coração Atribulado Para Se liberta O seu terreno É bom Ele não é pedregoso De vez em quando Tem umas pedras Assim De vez em quando Você sufoca mesmo De vez em quando Você não dá o passo Mas olha o que ele está dizendo Deixa cair E quando penetrar Experimenta Que Deus está te dando O melhor Que você pode Colher Deus nunca semeia A coisa ruim É a gente que gosta De uma semente ruim De vez em quando Olha para essa pessoa Por favor Olha bem para ela E fala assim De vez em quando Você tem uma cara De limão Criatura Você até parece Um giló De vez em quando Tem gente que gosta Né E aí você vai entender O que eu estou te dizendo Somos nós Somos nós Quem determinamos Aquilo que vai cair No terreno Do nosso coração Então não deixa cair Aquilo que não presta Não deixa essa semente Que muitas vezes Nem é semente É erva daninha Penetrar a sua alma Porque Deus liberta E faz a nossa secura Um grande sinal Da misericórdia eterna A CIDADE NO BRASIL